Ah, melhores reforços dos últimos anos. Acho que fica nisso, né, cara? O Lúcio, pela importância institucional que tem, acho que é até um pouco indiscutível a gente falar de Lúcio Gonzalez, é uma parada muito grande. É muito grande, muito grande. E o Rony, pela resposta rápida que ele deu, e o Bruno, né? O Bruno é Bruno. O Bruno é Bruno, né? O Thiago Leandro chegou em 2016. O Thiago Leandro faz gol na final do Paranense de 2016 contra o Cuxa. O Lúcio chegou em 16 para 17, se não me engano. O Lúcio chegou em 16 para 17. O Lúcio não estava em 16. O Lúcio não estava em 16. Não estava mesmo. Não estava mesmo. O time de 2016 quem era, menino? No meio campo. Era o Roseto, Hernani e Otávio? 2016 tinha Lucas Fernandes também. Pô, o Bambu foi muito bom. Mas a resposta do Bambu foi muito curta, né? A resposta do Bambu acaba sendo muito curta. Mas o Bambu jogou muito no Atlético. Muito, 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 muito. O Cidra também é muito bom. Mas a questão em... O que eu estou falando aqui é a questão em resultado técnico. Técnico. Porque se a gente for pensar em questão financeira, por exemplo, o Marco Rubem não deu retorno financeiro nenhum. O Marco Rubem não dá retorno financeiro nenhum para o Atlético. Sabe? O Marco Rubem não dá retorno financeiro zero. Zero, zero. Mas também acho que ele não está errado não, tá? Acho que o Marco não está errado não. Só é... Só é outra história. Só é outro perfil de reforço, né? Moderação, se vocês puderem divulgar o link lá nos grupos, cara. Se vocês puderem divulgar os links lá nos grupos. Bambu demorou para render. Depois saiu rápido. Uma pena. O Atlético pegava absurdo no pé do Bambu, cara. Bambu jogou pra caralho no furacão. Bambu jogou muito no Atlético. Muito, 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 muito. É outras ideias, né? É outras ideias. Outras ideias. Zagueiro é assim que eu acho que vai chegar à seleção brasileira, tá? Zagueiro chegar à seleção brasileira não é algo simples. Zagueiro chegar à seleção brasileira, negócio que é algo simples, não é algo simples. Tem concorrência pra cacete. Zagueiro em seleção brasileira tem concorrência demais, 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 demais. Então acaba sendo uma parada assim que os caras têm que se sobressair 500 vezes. Retorno financeiro não é o jeito certo de falar. Ele não deu retorno em venda direta, mas agrega muito em marketing, título. Rubens acho que não agregou. Acho que o Rubens, enfim, em uma outra venda, né? Acho que o Rubens não conseguiu agregar dessa maneira. Acho que o Rubens não conseguiu agregar dessa maneira. Mas entrou pra história, né? Entrou pra história. É, se a gente for pensar, tem outras contratações fodas. Thiago Heleno, 2016. Nikan, 2015. O próprio Ederson, quando ele chega em 2013, dá uma resposta absurda.